Como é falar, papai grego? Não devemos levar esses atos de cagado? Está certo. Se me desafiar, eu vou puxar os espados lá no meu sangue a outro. Até o latido do cachorro na casa do Montex me rica. Falando em cães, veja quem está vindo ali. E pra nós os pais, parabéns, meu? Não, eu estou fazendo um assunto, quem sabe? Quem sabe não é isso? Não está vindo, briga! Eu? Imagina! Mas se está, sabe que estamos na porta. Ele tem vossos espados, porém, homem. Gosta! Saca os seus espados, todos esses pobres, homem! Guarda os espados e a gente vai tomar mal. Como? Esses pobres e muitos não desejam a paz. Prefere todos com poderes. Confusão é essa. Minha espada, vem de buscar. Guarda, não. Vem falar mais da condição. Minha espada, afluta do seu covado. Você ainda não vai ter com medo. Mandará de seu covado para a gente pegar em mim. Mara ele! Eliminos capazes, derramando sangue no vizinho. Parece animais seu pai. Você ganha nas semestres do mal e deve se correr comer agora. Joga lá no sarrão de chão embora. Se montarem perto do barco, a mão passa a todos. Show! Show! Joga lá no Corte da Justiça. E gosta por eles! Vamos ficar agora! Chuchu! . . . . Diga sobre o que esse petalha se não tiver comigo. Os pés de vosso adversário apenas tem ganho minha espada profunda e procurando acalá-los. Quando o irmão chegou em depósito ao balde, apontando sua espada em minha direção e me intimidando. Votê, Roberto, o que você tem que dizer aqui? Senhora, há uma hora antes de vosso filhão, meu. Você vai perceber que ele vai ter a pernilidade de seus próprios caminhos. Vivi um profundo de suspiro e quando eu volto a ver esse paciente na prisão do seu quarto. Diz fato, ela seria de sangue voltada, então sempre ia ser um bom copo. Meu nome é Tio, quem fez a calma? Não, ele mesmo foi possível. Seria bom que eu me enviou a pernilidade de sua mente. Isso tem que ter que falar. Olha só, veja aqui o menor. Veja se não é o meu pé. Deixe-me, não quero saber o motivo. Boa manhã, meu amigo. Ai, Ju, as horas que me parecem longas. Que tristeza, eu falo suas horas. Não confira se pode me abreviar. O amor? Sou privada da guerra que eu. Que tão cruel é este amor que prova? É lamentável que ache essa necessidade que eu tenho. Eu tenho o senhor. Vossa graça, né? Agora, seu companheiro. Espero que esteja comente na vida. Claro, mas de modo. Minha filha de lieta é ainda muito jovem. Mas quem sabe que há menos dois anos esteja preparado com as coisas que possam. Outras rodam a medidade, Juliette. Já são muito felizes. Muito cedo, muito naquela que seja desse caso. Juliette, a dor de velha é cinco minutos. Permito que a corteira. Isso é. Se você agrave. A doença é do livro que está na peste caída de minha casa. Muito melhor o seu convite. Toda a verona com essa grande diversidade dos bairros. Necessa o projeto. Quando choveu a presença. És louco, homem. É louco. Diga-se. A verona o grande bairro dos vasos. Na casa dos capuletos. Onde a bela Rosalina se fala pra exemplo. Ah, então vais lá comparar a bela Rosalina com outras beldades de verona. Não vou parar com a parada. Apenas pela frente será um espetáculo da sua famosa. É louco, homem. Louco não. Apenas um homem apaixonado. Homem, onde está minha filha? Chame-a. Foi minha filha. Eu chamei. O que é César primeiro? Juliette. 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 Quem sabe chamou? Boa sua mãe. Você tem isso, senhor? O que é César? Ah, mas já vamos puxar. Deve começar com ele. Só na porta do catáculo a 14 bilhões. E eu não sei. Espero que tenha nações pra ver ela casada um dia. Exatamente sobre isso que eu quis falar. E quando a gente vai, nós também terá a festa de hospital aqui. Ah, que homem, senhorita, que homem. Não há em verona, né? O partido. Que partido. Que dito que é esse? Deve ter concluído com o pato de dia. Olha, minha mãe, quanto que ela grata cumpre essa idade de tudo. Que bom, minha filha. Vá, Pequena. Procure Feliz, dois, três, três dias. Bem, quando você saiu. Desculpa usar a gente para a festa, não vai. Apenas aproveitaremos o hospitalizado aqui com o filho de um bom filhão e em breve com a tira. Ora, Romeu, o que que não se mudou? Se puxou um lugar. Ah, com certeza estava mais nada. Terno ser é o amor. Áspero, rude e demais. Urgente como o Espírito. Ora, se o amor é afrodutivo, fez afrodutivo. Vamos! Batei em treino. E assim que não atentiver, fica na hora que eu pedi em cima. Bem-vindos, cavalheiros. E meus contentes também honraram a máscara e sabedoria que sonharam os ouvintes de uma bela dama. Vamos, Lúcia Topaz, deem espaços para as danças. Música Ora, quem está ali, como se atrevesse a vir aqui que ama sobrinho? Ora, meu tia, aquele ali é Monteco, o vosso inimigo. O vencerá a vencer mais pra gente polarizar nossa festa. É o jovem Romeu? Ele mesmo, infame Romeu. Acalma-te, Teobaldo. O vosso é um befeito ente-homem. Verão de seu orgulho da confusa tão exibada aquele jovem. Ora, eu não poderia suportar. Será suportado que esse atento sou eu. Quem manda é outro. É uma vergonha. Basta, essa brincadeira poderá me custar caro. Irei me retirar mais esse novo cara assim. Hum. E pra fora o corpo cai, se o santo ele cai, deixa que eu posso te avisar, eu não confesso. As santas tem o irmão que santa faz o santo pereditivo. Não tem lábios, as santas? Sim, lábios que se usam na oração. Então, santa adorada seja, deixa que os lábios façam as mãos básicos. As santas são em volto. Mesmo que você tem os veículos pereditivos. Então, eu te convido em seu dedicado e em meus pequenos pecados. E assim passaria para os meus? O que eu gosto dos lábios que saia? Pecado dos meus lábios? Então, devolvamos os meus pecados. Senhora, você amanhecerá só para um homem. Tem pressa para falar com você. É uma capuleta? Sim. Aham. Aham. Resolvá-la! A minha galera chegou ao alto. Ok? Sim, eu entendo. O que eles que não tinham conhecido? O padre sabe que ele tira pra lá. O que ela é aquele homem? Se chama-se o nome dele. É o bondério, o filho único de você ama de mim. Ai, o nome dele! O amor da minha vida, cedo demais do índice, sem conhecimento, e tarde demais do índice. É possível nascer um amor em mim a tanto ótimo? Que isso é, Ana? Que é? Já vamos, vim, só os fundados estouram. Depois desse baile, nasce em comércio direito o amor. Mas ele visou aquilo que essa vida se criou no destaque pela antecipação dos alunos. Só a forte parte não poderá alistar força o que fez comércio com o homem. E assim, um nos braços para o outro, primeiro o marido que fez com o outro. Mostra-se mais longe do meu coração aqui e permanece. Rameu, meu primo Romero! É, sim, está. Foi para a casa deitar-se. Soltou o mundo, está aqui. Loucura! Paixão! Eu perdi a volta, saudade. Feito, não dá? Ficaria, tá? Ló, cheio de saia, não dá? Rameu! Pai de mim, meu meu. Pai de mim. Que silêncio. Que silêncio. Que luz brilha através daquela janela. Sujo, claro, o céu mata através da rua. Mesmo que tu, tua sepa, é mais fruta que ela. Oh, Romeu, Romeu. O que tu és, Romeu? Peque-te o teu pai. Rejeita teu nome por mim. Ou então, rejeite o teu amor por mim. Ó, fala outra vez, não diz, assim que te vejo, és o mensageiro ao lado do céu. Ó, Romeu, Romeu, por que tu queres, Romeu? Não é que esse teu nome não te pertença? Ou então, rejeita o teu pai e assim terás a minha treina. A senhora, eu não falo com ele a boda, né? Ai, eu não sei, não é, não é, Romeu, não é, não é, não é? Nenhum nem outro se expressa a grava. Resolve, como chegasse, seu filho? Se eu não te tivesse parentes, isso seria a morte. Ah, mas que ele tem os olhos do que em vinte espadas? Ah, que coisa alguma desejo que te vejo aqui, Romeu? Basta me olhar com tua doçura e estarei livre de tanto dor. Pensa louca. Ó, Julieta, teu amado Julieta. Que tem que fazer aqui? Prefiro que minha vida se tivesse contado com o Campeleiro, que longa longe do teu amor. Não jures, Romeu, embora sua jura se deixe feliz. Se você quiser, eu posso se retirar, só pra virar novamente. Tá acontecendo tudo tão rápido, Romeu, tão... Julieta! Não se vá aqui! Não posso! Quando posso virar novamente? Se teu amor, o verdadeiro mundo diz! Quero casar-me contigo! Amanhã eu te mandarei mensageiro. Já era pra onde, Julieta? Já estou indo! Olha, amanhã eu te mandarei mensageiro e se conta com vontade, o Campeleiro já se impõe. Julieta, já vou! Ó, abrindo a noite, só espero que isso seja apenas de novo. Julieta! Já vou! Boa noite, Romeu! Boa noite, Romeu! Não, não, não! Onde você vai? Onde eu vou? 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 E dessa forma, nós deixamos a minha parede, a gente vai vender a pena, tem a minha casa de mim. Bom dia! Bem, que que você é João? Posso postar que a sua pesquisa, atribui de nós? Onde você vai? Ah, essa é a sua? Ah, essa é a sua? De Rosalina? É, minha coincidente. E você é a paixão de transformar em sono? Não de Rosalina, que vem falar. Não. Não, encontrei o verdadeiro amor. Você não é jovem o Azalino? Como é que é? Julieta. Julieta? Caponeta? Sim. Mas como? Amor não se escolhe se sempre a chorar. Qual é o que a mão do jovem não está parado no coração? Sim, nos escolhe. O senhor mesmo me censurou por amar o Azalino que não me ama. Hoje o Julieta é totalmente diferente. Tanto que me ama, quanto o corpo me ama. Mentira que seja, jovem. Quem sabe essa moça seja uma treva, uma aliança entre os capuletes e um técnico. Você sabe por quem estima todas as famílias. Então nos ajude. O que se passa nessa cabecinha? Peço de quem nos casa. Você sabe que eles jamais conseguiram outra união. Então temos que a gente te 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 te. Não sei não. Tá? Eu te suplico. Sabendo, farei. As prações promovendo que as famílias arrastam. Temos que a gente te te te. Calma, meu jovem. Tem muito gordo que não pode cair. Através da onda, Julieta foi sabendo que o que estava saindo. Chegou o bem esquerdo a nossa trecha de seis anos. E aí, as mãos dos jovens se juntaram nessa guerra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Teste tudo que ficou igual mesmo. Tive assunto importante a resolver. Bora! Não és então pro ele. És um traidor, Mercurio. Traz espalha de frango talpones. Estou lhe minhas amizades de caráter. Vamos por vão. Vamos nisso? Foi feito racição. Desemboiando espada irá em polícia autêntica. Ora, como está valente para o traidor? Vamos acabar com o Suzano. Estamos em um local público. Seu desafio que eles encontrasse. Vou te ensinar a respeitar o nome dos campos lentes. Não! Desgraçado! Coragem, mano! Maldito! Tu, eu e ambos iremos cuidar a eles. Estúpido! Tu que és companheiro dele, com ele o partirás. Esta espada é dignada, porra! Esta espada? Estou louco, meu amigo. O teu palco. O teu palco também está louco? Vai! Buja. Estou pillante pegar quando era à morte. O teu palco. O teu palco também está louco. A gente tem uma grande atenção. É um assassino. Tonta, mulher. A sua grande atenção. A sua razão é muito difícil. A gente tem muito cuidado. Só peço de xixi. O príncipe for é romano. É um assassino. O meu era um direito de agir em vez de um homem. Devido a correr, esse que eu digo que eu roubou esse direito lá. Continua. E aí, continua, em vez de estar assim que era cartilha. Esporte! Esporte! Assim aconteceu! Romeu, o coração dos seguintes, fugiu atrás do monstro bonito! Que era o que... Assim aconteceu! Romeu, Deus, tome o Romeu, tome o Romeu! Ele é o meu homem! Só um palantino que mandou meu grande tempo para largar o rindo do meu esposo! E disse-lhes que acabasse o filho! Deu! Fique aqui! Romeu, esclareceu o nome do Romeu! Entregue o chanel e peça para a primeira Viração do meu cadeiro, adeus! Não dá fala! Aparece, Romeu! Aparece! Qual é a sua notícia? Qual é a sua notícia do príncipe? Coche banido! Ah! Banido! Preferiria a morte! Ser paciente, Romeu! O mundo é vasto! Que mundo pode haver fora esses muros de Verônica? Deixe-lhes ser ingrato! Já quanto faz menos o príncipe? O príncipe deveria morrer! É suplício, senhor, a favor! O seu cristão de Julieta é vida! Levante, Romeu! Estão batendo a palma do estúdio! Que o que? O que é o que? Eu não tenho! Me amarela! Se encarnar, O apaixonado por Romeu vem em conta do seu grande amor Que junto sim pelo amor de Deus e o sim! Preciso partir. Tem de mesmo que ir? Sim, tem. Mesmo eu não queira. Prefiri a teus braços. Se quiser morre. Gosto de ti, só apenas um andar lindo sem vida. Claro. Não é ruim, pede-se. Pede-se, amanhece. Senhora, vossa mãe está vindo. Adeus, filho. Adeus, vossa mãe meu. Aguardarei tudo o seu sujeito, e leve os valentos juntos. O meu amor você não tem. Acredita. Minha filha. Minha filha. Minha filha! Me jorré. Norte do teu filho do seu mal, mas também sabemos que não se porque for me uno da proibição". Não se preocupe, ela vou 아닌 um documento. Me gança. Sim, me digança. Ai, certo. Calma. Carma e THill. Tem que parar com o viagem. Deixa em seclarar nesse somente, Leandro me desliguei? A pr solve é sobre uma pessoa que tem de me tratar comеров. Ele nem sequer me fez amor de ti? Não quero! De sempre meu pai que não quero! A gente é pessoalmente, a gente é de pai. Então, minha senhora, está comunicado com a sua determinação? Sim, senhor, mas não é, senhor. Como? Não quer? Nós já nos sentimos a participação? Não, como? Aprenderá-la, tá mal? Não aprende. Casará com o pai, ele tem que se levar na palha daquela igreja. Estou superando os joelhos, meu pai! Casará é segunda-feira, ele tem que se levar na palha daquela igreja. Ai, Júlio, isso aqui não tá noitado. Ainda não é, senhor. É uma honra, não é, senhor. Ainda não é, senhor. O senhor é uma honra, não é, senhor. É uma honra, não é? A honra, não é. Quinta-feira, senhor. Muito bom tempo. Essa honra, está com a mulher, você também ali. Isso aí é que não é o sentimento da dama? O sentimento é irregular, não me agarrar. A mulher tem que ensar muito a falar com a voz do seu professor Paulo. Nessa voz, está com um pouco de parede, não. Veja, cavalinhos. Está chegando a dama. Beleza, enquanto na figura, ele está disposto à mulher. Se a gente se casar, não deve ser injusto. Há de ser uma honra próxima vez da pele. O que há de ser, será. Menos com essa compadre? Sim, mas seria melhor em sua ausência. Quem não tem o disponível agora, imagina? Cavaleiro, deixa nos assócios. Deus me lhe perpare, eu vou sobre o direito. Às vezes eu lhe até posso convidar. Ah, Julieta, já conheço o cavaleiro? Ah, pode, ajuda-me! Não deixe de casar com o Paris, não quero! Ah, Julieta! Me ajude, não quero ficar nesse triste vestido. Diga, de segundo sete esperanças para evitar esse casamento, mas é riscado por demais. Farei qualquer coisa quando o meu padre se deixe tão infame. Se te atreves, eu te darei o remédio. Volte para trocar as pessoas que se sentem em casa com o Paris. Amanhã, brevemente o pensamento, deve beber o conteúdo deste prato. Ele te deixará paralisado por 42 horas. E assim o Paris começará a convorrer? Sim, então enviá-lo mensajerão onde vão meditar. Vocês poderão me parar hoje, serem preguiços. Obrigada, querido padre. Muito obrigada. Adeus, o amor me dá a luz. Adeus, querida filha. Adeus, querida filha. E é repartar a coroa. E é repartar a coroa. Adeus, querida filha. Deu, querida filha. Então, quem me enrolaou com tudo bem, já? O que? Não! Vamos! Não! 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 E gostar o astral de Feirão? Meu bobo meu. Não, meu irmão. Isso aqui valei pra ser esse que ative sua fronte. Julieta. Como Julieta? Que era com Julieta? Não dizes nada? Dorme. 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 Sabe porố de cara? Quem me chama,他們 da f gruesa? Meu nome é Benito, logo flRoche do côte. Manfé. Trouxe aqui quarenta ditados. Precisa de uma porção venenosa que age tão rapidamente de� lied. O sucio esse veneno perigoso. Porém o Silvan vai ser proibido com lei. Se o escopo que eu leitei, serei punido quando ela da morte. Basta, X maada LR que me dá a que este veneno. Ninguém me ficará sabendo. Basta, basta só num acordo! Ai, ai Julieta? Vai imediatamente ver isso no momento Alto um lado Não lembre-se do fim de seu gol? Se aproximar eu faço a mesma coisa Eu sou encarado por um direito Seria passada por seu meu cadáver Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, Julieta Não 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 Eu Não Nem Não 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 É um amigo! Ô, Romeu, o que fizeste? Romeu! Romeu! Onde é a minha vida? Estou bem parecido. Me segue de centro forte. Bom, diz que é isso, seu amor, que eu sei exatamente com ele. Ô, meu desgrato, tem vez que a gente se deixar no meu coração. Mas, nós temos que se amanecerem eternamente ao seu lado. Aqui está o estado. Tchau! 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 Obrigado.